E com isso a gente pode perceber que na segunda instância, quando esse chifre pequeno, que no caso é o menor país do mundo, ao lado do rio Tibre, assim como foi na antiguidade também, esse país também irá dominar por 2.300 dias, ou 2.300 tardes e manhãs, pois sabemos que dia, profeticamente falando, podem também representar um ano, vocês podem pesquisar que vocês vão ver. Então, algo interessante a respeito desse número 2.300, que eu gostaria de comentar, voltando de novo ao Sete Reis, voltando àquele gráfico dos Sete Reis que eu montei, para vocês verem aí, você vê que se eu pegar 2.300 e tirar os dois zeros, eu tenho o número 23 outra vez, então são muitos avisos numéricos que a gente tem aí, e eu deixo a cada um a sua interpretação. Nós falamos de seis até aqui, mas sabemos que são sete, foram sete reinados, seriam sete reinados, pois a besa tem sete cabeças. Então, passando para o sétimo reinado, logo após o sexto rei, a gente tem o reinado de Bento XVI, foi esse que foi eleito no conclave após a morte de João Paulo e se elegeu o Papa. Mas aí muitos dirão, poxa, Fernando, mas depois do Bento XVI ainda teve mais um, então ele é o oitavo rei. Não, ele não é o oitavo rei, pois o Bento XVI, ele ainda, até poucos dias atrás da sua morte, ele ainda era o Papa verdadeiro, pois ele estava sentado no trono e foi eleito por conclave em tempestade vacante, ou seja, o trono estava vazio. O Francisco, ele entrou após renúncia e, ao mesmo tempo, o Bento XVI ainda continuou como Papa emérito. E o Francisco, no caso, como Papa em atividade, é como se fosse uma espécie de regente. Ele é o homem que faz a correria enquanto o Bento XVI fica recluso. Mas os dois foram Papas ao mesmo tempo e existem vídeos que provam isso, a gente pode ver isso em vídeos. Então, aí temos algo interessante, pois, novamente, o testemunho duplo se confirma. O Eterno é tão perfeito que, quando parecia que ia ter só um, na verdade, apareceram dois outra vez no mesmo reinado. O sétimo reinado composto por dois reis. Vai ter aquelas pessoas que vão interpretar da seguinte maneira. Fernando, para mim, eu estou vendo. O Francisco é o oitavo. Ele está vindo depois do Bento. O Bento é o sétimo. Ele é o oitavo dentro dessa visão. É uma coisa errada, Fernando. Bom, o que eu posso dizer para vocês? Analise os detalhes do texto profético em relação à profecia do Apocalipse XVII. O que é dito lá? O oitavo personagem, o oitavo reinado, ele não é um novo reinado que surge. Ele é um reinado que volta dos sete. Presta atenção. Volta dos sete. Mas quem foram esses sete? Desde o Pio XI até o Bento XVI. Até porque o Francisco, ele é um novo personagem dentro dos sete reinados. Ele é o segundo rei do sétimo reinado. O primeiro rei é o Bento. Ou seja, ele não voltou dos sete. Ele surgiu como um novo papa. E a besta, ela volta dos sete que já existiram. Ela volta dos sete. Então, todos os sete são candidatos a serem a besta. Desde o Pio XI ao Bento XVI. Mas o Francisco não tem como. Veja a perfeição do Eterno na profecia que ele nos passou para já eliminar. Um está totalmente eliminado. Não tem chance nenhuma de ser o oitavo rei. Porque ele não cumpre essa premissa básica de ter feito parte de um dos sete reinados que já existiram. Então, só isso já anula qualquer possibilidade dele ser. E ele cumpre, no caso, apenas o papel da segunda testemunha do sétimo reinado. Que vai formar, no caso, o espelho. Que é algo que eu vou comentar agora há pouco com vocês aí. O espelho. O que eu gostaria de comentar com vocês a respeito do espelho? Bom, a imagem aí já nos dá uma noção daquilo que eu quero mostrar para vocês. A gente dividindo essa imagem ao meio, exatamente ao meio, você tem uma testemunha à esquerda e você tem uma testemunha à direita. São duas imagens similares. Que você consegue formar usando os oito personagens dos sete reinados da mulher montada na besta. Quero que vocês reparem algo interessante. Nós temos agora, no final, um reinado com dois reis. Claro que o Pento XVI acabou de falecer, mas isso faz parte do processo. Então, nós temos dois reis no final. E nós temos dois reis lá no início. Esses dois reis, eles preparam o caminho para João XXIII. Olha, João XXIII. Que interessante, né? E João XXIII, ele é o espelho de João Paulo II. Já vou comentar disso um pouquinho mais aí na frente. Ok? E quando vamos mais ao meio, nós temos Paulo VI no meio e João Paulo I no outro. Eu quero que vocês reparem que existem duas testemunhas no começo, duas no final. Duas em João XXIII e João Paulo II e duas no meio. É sempre duas. Sempre duas testemunhas. E eu quero que vocês reparem nas imagens do meio. Nas imagens que estão alinhadas. Olha só. Quantos João e quantos Paulo tem ali. E só ali. No meio. Então, o lado de cá, ele é um presságio do lado de lá. Esta é a forma do eterno trabalhar. Para você saber que é ele que está controlando. Aliás, ele controla tudo sempre, né? Mas vamos falar de uma maneira mais correta aqui. Para você saber que é ele que está falando contigo. Ele que está te dando a mensagem, né? Ele sempre segue os padrões. A gente já viu isso na série do ABBA, né? E, então, é algo impressionante essas imagens espelhadas. Nós devemos sempre fortalecer o fato de aí haverem sete reinados. Apesar que estamos vendo oito personagens. Já expliquei atrás a questão do Francisco estar excluído dentro dessa visão como candidato ao Inico. Pela questão de que o Inico volta dos sete. No caso, dos sete primeiros personagens, né? Estaria incluído dali para trás. Então, ele estaria incluído. Mas, Fernando, como a gente vai saber quem é o Inico? Desses personagens que estão aí. Bom, eu volto de novo a reforçar as pessoas a prestarem atenção no que a profecia fala. Porque a profecia, ela dá a identidade dele. Nós vimos já que Pesta é tanto a cidade, o reino, como também rei de pessoa, né? É o rei. Então, quando você pega aí, presta atenção no texto que ele está dizendo, o que ele diz, né? Ele nos dá uma dica impressionante, né? Ele fala aqui. Vi uma de suas cabeças. Uma de suas cabeças. Excluímos o Francisco e mantemos as sete cabeças. Dentro para trás. Até o Pio 11. Vi uma dessas cabeças que você está vendo aí. Uma dessas cabeças. Vi uma dessas cabeças como ferida de morte. Mas, a ferida mortal, ela foi curada. E então, toda a terra se maravilhou seguindo a besta. Prestem atenção no que o texto fez para você. Ele revelou para você quem é a besta. Como assim, Fernando? Ainda não entendi. Ele revelou. Porque ele falou que aquele que recebesse uma ferida mortal de todas as sete cabeças. E a gente sabe que o único que foi ferido de morte é João Paulo II. Ferida mortal seria curada. E então, toda a terra iria se maravilhar seguindo a besta. Ele disse que esse é a besta. E a besta que vivia e já não vive mais. Ela é o próprio oitavo. Ou, em algumas traduções, ela é também o oitavo. Ou seja, não temos um oitavo reinado. Mas nós temos um oitavo rei que volta dos sete. Aí sim, esse cumpriria o que o texto falou antes. Que pertence ao sete. Então, é só prestar atenção no texto da profecia. Porque ali mesmo já diz qual deles é o iníquo. E o único que recebeu uma ferida mortal foi João Paulo II. E já tendo a informação de que a profecia nos aponta, em todos os sentidos, não só a profecia, mas os sete reis e a posição deles e os seus nomes apontam para a identidade do iníquo, dentre os sete, sendo como João Paulo II. Vamos fazer a seguinte análise agora. Vamos consultar o espelho de novo. A gente olhando essa figura do espelho, a gente vê que nós temos dois reis com o mesmo nome no começo. E nós temos dois reis juntos no mesmo reinado, no fim. Um testemunhando do outro. No começo, dois com os mesmos nomes. E no fim, dois juntos no mesmo reinado. Então, nós temos dois testemunhando no mesmo início e no fim. E sabendo, entendendo que João Paulo II seria o candidato ao iníquo dentro dos sete reis, nós temos que olhar o espelho e procurar quem está refletindo, quem é o reflexo da sua imagem dentro dos sete reis. E fazendo esta análise, a gente chega à conclusão que o seu reflexo é João XXIII. Então, façamos algumas análises a respeito dos eventos relativos a eles a partir de agora. Bom, gente, quando a gente analisa esse reflexo, a gente vê coisas interessantes. Por exemplo, nós podemos ver que houveram dois João Paulos. Temos a primeira e a segunda testemunha. Já comentamos ali atrás isso aí, né? Então, são dois João Paulos. E quando a gente vai para João XXIII e a gente pesquisa, a gente descobre que houveram dois papas João XXIII também. E algo interessante a respeito disso é que o primeiro papa João XXIII, ele foi tido como um antipapa. E o fato de João XXIII, da nossa era, adotar o mesmo nome, foi justamente com a intenção de apagar essa mancha dentro da história da Igreja Católica. Então, tivemos dois João XXIII e também temos dois papas João Paulo II. A gente pesquisando, a gente descobre isso. Duas testemunhas de novo para cada lado. Interessante a gente ver também que João XXIII, ele foi colocado num túmulo, num certo túmulo no dia da sua morte. E ele foi exumado desse túmulo no dia da sua edificação, no ano 2000, pelo papa João Paulo II. Foi ele que iniciou esse evento aí. E esse túmulo ficou vazio. E cinco anos depois, na morte do papa João Paulo II, ele foi colocado no mesmo túmulo. No mesmo túmulo. Aquele famoso túmulo, que fica ao lado de duas rainhas, cumprindo a profecia do livro de Zohar e Al-Zacarias, que fala das duas mulheres com asas de cegonha, levando o sexto para a Babilônia. Na gruta vaticana, o papa é sepultado no túmulo que pertenceu a João XXIII. Na gruta vaticana, o papa é sepultado no túmulo que pertenceu a João XXIII, ao lado de duas rainhas que viraram santas. E perto de Pedro. Um cunhado de terra polonesa é posto na sepultura. E uma simples lápide. Na crença dos pontífices romanos, quando um papa morre, passa a ser homem. João Paulo II certa vez confidenciou. Eu não morrerei completamente. Iria ser erigido um templo em homenagem a essa mulher. E nesse mesmo túmulo, João Paulo II também foi colocado. Anos depois. Então, os dois foram sepultados exatamente no mesmo túmulo. João Paulo II, um tempo depois, na sua beatificação, se são os depois da morte, em 2011, dia de maio, também foi exumado nesse túmulo. Assim como João XXIII também foi exumado pelo próprio João Paulo II. Então, os dois estão seguindo o mesmo caminho. Olha que coisa interessante, né? Tudo o que aconteceu com um, aconteceu com o outro. E os dois foram exumados, né? Do mesmo túmulo, vamos dizer assim. Algo impressionante também é que no ano de 2014, os dois papas foram canonizados juntos, mais uma vez, o Testemunho do outro, outra vez. No mesmo dia, na mesma cerimônia, João XXIII e João Paulo II foram canonizados juntos. O corpo de João XXIII hoje está exposto dentro do salão principal da Basílica, né? Onde são ministradas as missas dentro do Vaticano. E do mesmo jeito, por sua vez, também, João Paulo II também está lá. Embora muitos se enganem achando que João Paulo II já foi retirado de dentro do caixão, isso não ocorreu ainda. Embora tenha ocorrido com João XXIII, e ocorrendo isso com ele, num instante da sua beatificação. O que não ocorreu de forma estranha, mesmo fazendo parte da lei do direito do carmão, da igreja católica, né? Que isso ocorra na beatificação, não ocorreu com João Paulo II. Eles apenas transladaram o caixão dele para cima, dentro do salão principal da Basílica, né? Próximo às portas da Basílica. E talvez seja porque ainda não é a hora de mostrar, né? Inclusive, foi dado motivo, né? Eles deram algumas desculpas com relação a não terem feito isso ainda. São Pedro para orar em frente ao caixão com o corpo do Papa polonês. Agora, a gente estava comentando até ali atrás, antes da gente entrar aqui no estúdio, sobre essa questão dos caixões, né? Existem três caixões, né? É, seguindo as normas, porque tudo tem... Existe uma norma, existem documentos, né? Muitas vezes, até lamento, porque muitas vezes nós católicos não lemos os documentos da Santa Sé. Mas, quando se fala do funeral, existe toda uma norma para o funeral. E o Papa, ele é sepultado dentro de um primeiro caixão, né? De madeira, né? De cipestre. E depois, esse caixão é colocado dentro de um caixão de zinco, que é lacrado. E o caixão de zinco é colocado num caixão de carvalho. E aí sim, colocado na cripta e colocado no mármore. E não foi necessário retirá-lo. E não foi necessário retirá-lo. E não foi necessário retirá-lo. É um fato recente, tem seis anos. Então, não houve necessidade nem de abri-lo para, no caso, retirar as relíquias, porque já existiam as relíquias, no caso, o sangue, que foi utilizado para fazer o relicar. Então, ou seja, né? João XXIII está com o seu corpo exposto e João Paulo II não. João Paulo II ainda está dentro do túmulo, dentro do caixão. E, assim como desde o início, da sua morte, em 2005, uma câmera, até hoje, está filmando o seu caixão 24 horas por dia. Se você acessar o site do Vaticano, você vai ver que, de todas as câmeras que estão lá ligadas 24 horas por dia, uma delas é a do caixão do Papa João Paulo II. Muito interessante isso, né? Muito interessante isso, Nelsa. Obrigado. 77,